Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta em Astroneer com o segundo episódio da nossa nova série. Continuando aqui a nossa brincadeira, no primeiro episódio a gente encaminhou algumas coisas e tal, mas a nossa base tá uma bagunça. Tá doendo olhar isso daqui, sinceramente, não vejo a hora de conseguir organizar melhor. Mas por enquanto a complicada, olha o que eu falei pra vocês aqui, olha só, não amanheceu ainda, tá? Tô exatamente no final do último episódio, depois do final do último episódio, o sol tá começando a raiar, se não me engano vai raiar ali. E logo as plataformas, as... os geradores solares médios vão abrir e devem carregar nossas baterias. Mas a gente tá bem, por incrível que pareça. A questão que eu acabei de ver agora é que isso aqui não tá conectado no restante da nossa produção. Que beleza, Guilherme, agora foi, hein? Beleza, agora foi. Tá gastando as próprias baterias ali, mas eu acho que... Tá gastando, mas os solares médios estão segurando numa boa, cara. Show de bola. Então agora, a gente vai aproveitar que tem energia, né? E produzir mais uma câmera de pesquisa que já está sendo fabricada, inclusive. Pra conseguir mais bytes e a gente conseguir alavancar aí o nosso jogo, né? Porque você sabe que a gente tem que conseguir bytes pra desbloquear as coisas, é tudo muito caro, aquela coisa toda, enfim, já viu, né? Ó a loucura. O que que nós temos aqui na impressora... Não, essa aqui é... Nessa impressora aqui, ó. Não, essa aqui é impressora grande. Na impressora média. Essa aqui é impressora média. Tá certo, né? Não, não é não. Essa aqui é impressora pequena. Aqui é impressora média. O que que nós temos aqui? Aqui eu preciso desbloquear isso aqui, ó. Fundível. Um composto e duas resinas. 250 bytes? Vamos desbloquear. Com toda certeza. Pois, desbloqueou já. Bacana. Centrífico de solo. Tinha que desbloquear também, mas eu não tenho bytes pra desbloquear isso aqui agora. Paciência. Tá, então eu preciso fazer mais plataformas. Mais várias coisas, pessoal. Então eu já sei, de antemão, que eu vou precisar de resina. Vai ser certo. Então eu vou pegar esse aqui e já pegar os dois, na verdade. Produzir os conectores, porque a gente vai ter que sair... em... em expedição, tá? Pra achar mais resina, mais composto, mais de muita coisa. Tá pronta aqui a câmera de pesquisa, maravilha. Vamos abrir ela. Vamos colocar mais um negócio pra pesquisar. Deixa eu virar isso aqui e deixar assim. Assim. Tá. Vamos pesquisar também? Vamos. A questão é saber agora é o seguinte. A gente tá com duas câmeras de pesquisa. Será que a energia vai aguentar há muito tempo aqui? De noite não vai aguentar, galera. Infelizmente não vai aguentar. Porque de noite os solares vão fechar e vai ficar só os daqueles pequenininhos ali, tá? Então vai complicar mesmo pra gente. Tá, pessoal. Seguinte. Eu tô fingindo pra um outro lado agora, tá? Então vou ir pra cá. Preciso arrumar resina e composto. Opa. Esse não conectou. Aqui tem mais um pouco de resina. Maravilha. Vou pegar mais um pouquinho de resina. Já vou pegar e já vou alugar na base agora pra não ficar ocupando espaço no backpack. Já que a gente aproveita que a gente tá perto da base. Tem bastante resina aqui até, hein? Deixa eu aproximar um pouquinho daqui. Acho que a gente vai encher, né? É, vai ser a última que eu posso pegar. Tá bom assim, vai? Vamos alugar ali na base. Nessa nossa expedição, é possível que a gente também ache mais gerador de energia, né? Isso vai ajudar bastante a gente também. Deixa eu alugar essas resinas aqui. Sempre tu errando os botões. Começa assim mesmo. Por que eu acho que... Na outra gameplay que eu terminei, o jogo errava os botões igual, viu? Então já viu. Olha aí. Epa! Não deu certo. Agora foi. Tá. Eu tenho composto bastante aqui. Vou fazer mais cabo já. Cabo a gente usa bastante. Opa, tem mais uma resina aqui. E foi. Tem mais cabo ainda. Tem mais uma resina aqui, ó. Nossa, essa torre tá perigosamente perigosa. Tá balançando com o vento, olha só. Que loucura. Vou fazer mais um. Ah! Tá de sacanagem, cara. Ah não, gente. Isso é muita sacanagem. Seguinte, pegar três resinas aqui já. Já vou encomendar uma plataforma bacana pra gente. Ah, o fundível tinha que fazer, né? Só agora eu gastei todo composto. Burro. E aí, Guilherme, hein? Mas vamos fazer essa plataforma aqui bacana. Vou deixar ela pronta já pra gente. Tá. Beleza. Essa resina que tá caindo no chão vai ficar assim mesmo por enquanto. E vamos seguir pra mais exploração. Ali na frente tem bastante composto, ó. Já vou pegar e vou levar pra base, já. Ok, eu tô perto da base. Tem um tempo que eu saí em distância agora. Deixa eu cair uma árvore aqui. Que loucura, né? Pô. A gente começou o vídeo, tava dia. Tava amanhecendo. Agora já tá noite. Sem graça. Um fundível, pessoal. A gente vai fazer a lanterna, tá? Vai melhorar bastante a nossa situação. Com toda certeza. Vou pegar mais um pouquinho aqui, só pra garantir. Vou pegar uma amônia, que eu já peguei um pouco. Ah, peguei uma amônia. Tá. Já inclusive encheu a nossa situação aqui. Já fechou tudo. Nossa, olha o buraco que tem aqui. Do lado do buraco eu não tava vendo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente tá sem oxigênio, mas tá tranquilo. Ah, peraí, pessoal. Acabei de lembrar de uma coisa. Deixa essa aqui aqui. A plataforma tá pronta. Vou botar ela aqui do lado já. Ó, liguei ela aqui. Vou mandar fabricar agora, então, o fundível. Botou resina. O inventário cheio, droga. O composto tá ali, tá fabricando fundível já, pouca energia. Olha só, as baterias já acabaram. Olha só, pessoal. Porque elas foram segurar os... 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 Os itens de pesquisa ali. E acabaram. Não tem jeito. Precisamos de mais urgentemente. Tá. Por enquanto tá assim. Então, vamos dar uma explorada agora. Vê o que a gente acha. Aí, na volta, já vai tá pronto o fundível. Tô trazendo essa conexão pra cá, assim. Tem alguma coisa aqui? Não. Lá na frente tem mais um cabo. Opa. Não conectou. Tem mais composto aqui, se precisar. Ó, o solar é pequeno. Ajuda. Já ajuda um pouco. O que mais será? Vamos nessa direção aqui agora. Tomara que eu não caia um buraco. Aí eu tô feliz. Ali na frente tem algumas coisas. Vou pegar os bytes aqui. E... Ó, o que que tem aqui? Vamos ver. Aqui não tem nada de bom. Aqui tem um negócio de oxigênio. Vou pegar esse negócio de oxigênio, porque ele já logo vai gastar. É um recipiente de oxigênio extra, pessoal. Então, daqui a pouco ele gasta. Barbaradinha. Tem mais bytes, ó. Só que vocês veem como dão poucos bytes aqui na superfície, né? Vocês viram de 18 bytes. Quando eu tava lá embaixo no primeiro episódio... Opa! Um eólico médio. Bacana demais. E uma bateria é pequena ainda. Bah! Maravilha. Tá, vamos levar isso aqui de volta pra base. Porque a gente vai colocar pra funcionar lá, pra gerar mais energia pra gente. E como eu ia dizendo pra vocês... Quando a gente tava no primeiro episódio, lá no fundo do... Na caverna, vocês notaram como... Eu peguei uma dessas plantinhas, assim, de 50 bytes. Aqui dá 16. É muito pouquinho. Vamos ver esse aqui, olha só. 17. Complicado. Vamos levar isso aqui pra base. E instalar lá. Tem uma coisa que eu acabei de ver. E é a terceira vez que eu vejo, penso em fazer e esqueço de fazer. Que é explorar aqueles destroços ali em cima da montanha. E um que tem aqui do lado, aqui, ó. Porque geralmente tem coisa boa dentro desses lugares. E eu podia ter feito isso, eu não fiz ainda. Ai, ai, eu vou fazer agora. Tá, botei aqui já o solar médio, bacana. Mas é o seguinte, eu vou trocar essas baterias de lugar já. Eu gosto de deixar tudo meio... Meio junto. Ah, não, mas não adianta. Não adianta sim. Vou botar esse aqui, ó. Deixar a geração de energia todo no lugar só. O que mais nós temos aqui é que tá lotado já. Então esse outro que eu peguei, vou ter que botar aqui, ó. Esse solar pequeno aqui, ó. Tá, mas eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou deixar os dois solares juntos. Dois solares pequenos juntos. Fica assim, perfeito. Tá, tá tudo ligado, tudo numa boa. Analise sendo feita. Inclusive tem uma que terminou, que já vou botar pra fazer mais, ó. Eu não liguei? Agora ligou. Tá, beleza. O que ficou pronto aqui? O fundível ficou pronto, pessoal. Vamos pegar o fundível. Vamos colocar ele aqui por enquanto, tá? Por enquanto. Eu tenho que fazer mais uma plataforma. Ué? Ele não abre. Agora abre. Tá, o fundível tá feito. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Cadê o cobre? Lembra que eu peguei cobre? Tá lá o cobre, ó. O fundível, meus amigos, gasta muita energia, tá? Sorte que amanheceu, olha só. Os nossos solares estão abertos. As baterias já estão enchendo ali do lado, ó. Mas o fundível gasta muita, cara. Botei dois. Tem mais um ainda em algum lugar. Aqui, ó. Agora vamos ligar. Ó lá, ó. É, não. As baterias estão gastando. Eu ia dizer que a nossa base tava segurando o fundível. Não tá. Aí agora vai sair pra gente. Porque isso aqui, na verdade, é malaquita. E da malaquita vai ser feito o cobre. Com o cobre, que tá aqui já. Peguei já. Agora começa a ficar mais legal. A gente vai fazer uma luz de trabalho. Isso ajuda muito. Vai ajudar vocês na iluminação do jogo. O jogo vai ficar mais iluminado, tá? Porque de noite é bem complicado de enxergar. E vai ajudar a mim nas cavernas, com toda certeza. Vou botar essa luz de trabalho aqui em cima. Vou botar essa aqui aqui por enquanto. Vou largar aqui também a sua fia pra gerar energia pra gente. Aqui mais uma. Vai ficar bem tranquilo. Vai dar uma enchida nas nossas baterias. Fica que eu não tô nem precisando agora, né? Bom, deixa aqui isso aqui. Vamos desligar. Vamos desligar os dois. Quando precisar, a gente liga. O que mais eu poderia largar aqui? Mais nada. Agora é isso. Tá, guys. Seguinte, eu tô afim de continuar a exploração pra aquele lado. Então acho que vai ter mais coisas boas pra lá ainda. Peraí, peraí, peraí. Fiquei com a bateria pequena. Isso não tá certo. Essa bateria pequena, vamos botar ela aqui por enquanto. Vamos mandar produzir já mais uma plataforma, pessoal. Eu acho que eu não botei as coisas. É, eu acho que eu não botei as coisas pra produzir a plataforma. Deixa eu ver. É, falta uma resina. Resina ali em cima. Vou lá pegar. Já também tem um negócio de pesquisa ali, ó. Show de bola. E tem a nave, que eu tava esquecendo de novo explorar. Deixa eu pegar a pesquisa primeiro. Botar ali do lado. Inclusive, uma pesquisa acabou. Já vou mandar pesquisar isso aqui também agora. Cinco minutos. Como é que fecha isso daqui? Eu não entendo. Agora foi. Continua analisando, né? Continua. Beleza. Vou pegar a resina. Só tinha uma aqui. Vou ter mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho, vai. Tá bom, assim. Vou pegar mais uma, então. Só pra... Não, mas deve encher meu inventário. Não dá. Vou subir aqui. Olha o que nós temos aqui. Temos grafite. Uns bites. E é só. Temos negócios aqui. Opa. E óleo que pequeno em algum lugar. Você consegue enxergar. Aqui, ó. Peguei óleo que pequeno. Legal. Tá. Essas coisas aqui... Por enquanto nem vou pegar, tá, pessoal? Porque... Não tem espaço de inventário. Eu não tô precisando delas. Mas eu sei que tem aqui. Eu não tô precisando de buscar. Tem mais coisa aqui ainda, ó. Legal. Tinha bastante coisa aqui até, hein? Beleza, vambora. Tá complicada aqui a situação nesse local aqui, hein? Esse local de acesso aqui tá complicado. Volta pra base. Vamos largar mais uma resina aqui pra poder, justamente, fabricar mais uma plataforma, já que a gente tá precisando. Tá. E agora, vamos largar essas daqui aqui. Foi isso. Tem mais um verdinho pra largar aqui ainda, ó. Ah, eu acho que é isso, né, pessoal? Como é que tá o meu inventário? É, o resto eu vou ficar. O resto é importante. Vamos continuar a exploração agora enquanto tá sendo feita a plataforma. Ah, peraí, 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 peraí. Esqueci de novo. É tanta coisa que eu esqueço, cara. É muita coisa. A questão é arrumar um lugarzinho pra colocar. Vou colocar aqui, ó. Que eu olho que eu quero. Depois a gente organiza melhor. E agora vamos avançar mais um pouquinho pra ver o que a gente encontra no final desse caminho aqui. E pra ver se a gente aumenta mais um pouco ainda esse caminho de cabos aí. De exploração. Ah, só um pouquinho. E mais uma coisa bem importante pra fazer. Acabei de lembrar. Pegar um quartzo e transformar em vidro. Pra poder fazer mais um recipiente de oxigênio. Pra eu não ficar tão fácil sem oxigênio. Tá, então eu vou pegar esses dois quartzos aqui, ó. Vamos colocar os dois ali. Vai gastar energia pra caramba agora. Mas aproveitar que tem vento, ó. O vento tá dando uma seguradinha pra gente até, hein. Vente leve, mas tá. Se parar, o vento a gente tá ralado. Já vamos selecionar aqui. Ah, eu tenho que desbloquear isso. Tá, só um pouquinho. Vamos desbloquear então. Onde é que é? Embalador. Não, não é aqui. Isso é muito caro, hein. Nossa, com bastante bytes, hein. 2.300 já. Isso aqui, ó. Tanque de oxigênio. 2.000 bytes. Que absurdo. Que inflação é essa, cara? Isso aumentou, velho. Não era tão barato. Não era tão caro assim. 2.000 bytes. Que absurdo. Que roubalheira. Vai tudo bem, vai. Nossa, que roubalheira, cara. Vou deixar isso aqui aqui pra enquanto que eu não vou botar ainda. Eu precisava arrumar mais um negócio de pesquisa aqui, hein. Pra pesquisa não parar. Vamos ver se eu te arrumo uma pra cá. Tá de sacanagem comigo, hein. 2.000 bytes. Já comprei agora, né. Não é preciso. Mas é muito caro. Esse jogo tá bem mais caro que antigamente, hein. Eu acho. As coisas estão bem mais caras. Vamos achar mais um negócio de pesquisa aí. Tá longe. Quero ver eu voltar isso aqui depois. Tá muito complicado, pessoal. Pelo menos tem uns bytes no caminho aqui, ó. Tô achando que eu vou estender o caminho pra cá também, viu. Já que eu vim até aqui agora. É. Bem longe. Seguinte, vamos ver se eu te ir pra cá, ó. E aí? Parece um negócio lá no meio. Vamos dar uma olhadinha rápido lá. Não vou trazer mais cabo. Vou ver o que tem aí no meio. Mas eu entendi pesquisa aqui. Isso aqui tá muito longe pra eu levar pra base depois. Ah, uma estrutura aqui, ó. O que nós encontramos nela? Sucata. Nada de ponto. Ah, tem algumas coisas aqui, mas nada que vale a pena pegar agora. Eu não vou ficar sem oxigênio. Ver se eu posso. Tá. A grande pergunta agora é... Onde é que tá meu cabo? Acho que tá lá. Tá lá o cabo. Não morre, não morre, por favor. Não, não, não morre não, não morre não. Ah. Que tenso, hein. Vamos pegar o negócio ali. Tá noite. Obrigado. Vamos pegar isso aqui. Vamos levar até a base agora. Garbaridade. Vai demorar isso aqui, hein. Vai ser tenso. Vamos lá. Aproveitando no meio do caminho aqui, pessoal. Porque eu vi que tem uma curva que não precisava ter. Vamos corrigir isso aqui pra que eu não desacabe. Olha só. Deu. Será que a gente tá longe da base ainda, hein. É isso mesmo. Não vejo a hora de fazer um trator. Sério. Mal posso ver a hora de ter um trator, cara. Finalmente. Não, daí eu chego aqui e já tem um sobrando de novo. Ah, não. Por enquanto ficaremos assim mesmo. Tá. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vamos colocar ele pra esse lado aqui, ó. Opa. Tem um buracão aqui, só um pouquinho. O que eu acho que tá tocando duas músicas ao mesmo tempo. Parece, hein. O que eu acho que deve alcançar. Vou jogar ele aqui. Alcançou. Você vem pra cá agora. Legal. E... O que eu acho que tá sobrando de espaço. Então, vou botar esse cara aqui. Bacana. Dois cobras tendo sopa aqui. Vou botar um... Não, 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 não. Tá difícil ele sonar. Agora foi. Dá um cobre em cima do outro aqui. Muito legal. Isso aqui eu tinha que fazer também, ó. Não tem rito. Aproveitar que tá de dia. Que a energia tá rolando à vontade. Tá. Legal. Agora, amigos. Vamos pro outro lado lá pra ver se a gente consegue mais energia. Mais bytes de preferência também. No começo desse jogo, ele é meio... Meio não. Ele é muito braçal. Então, é muito vai e vem. Traz pedra gigante. Aí tem mais uma. Vou pegar ela. E vamos colocar lá pra analisar já. O trator é urgente. Os próximos bytes que eu conseguir... Vai ser pra desbloquear o trator. Pode ter certeza disso. Não tem como. Ou a centrífuga do solo. É a centrífuga do solo e o trator. São as nossas preferências. Aí, ó. Beleza. Começou, começou. A gente tá de bytes. 816. Tão poucos bytes, viu? Situação complexa. Deixa eu logar alguma coisa aqui antes de sair. Ah, agora que tá... Logo vai anoitecer e coisa e tal. Vou ligar um desses, pelo menos. Vamos ligar. Ainda tem toda a parte de automação, cara. Que eu não tô nem sonhando como é que é. Porque eu vou demorar muito tempo até desbloquear a parte de automação. Olha lá em cima o negócio. Vamos pegar rapidinho. Tá perdido a base. Aproveitar. Vamos desbloquear isso daqui. Show. Jogar ela pra baixo. Aproveitar o embalo aqui, né? Fora as duas músicas tocando ao mesmo tempo, tá tudo bem. Agora, por que que isso tá acontecendo? Eu não faço nem ideia. Pra deixar isso aí ali. E vamos explorar mais um pouco pro outro lado. Aqui tem mais bytes pra gente. Como esses bytes, eles vão se revitalizando, né? Eles vão voltando. Isso é bom. Ajuda bastante. Ah, pera aí, pera aí, pera um pouquinho. Eu mandei fazer vidro. Eu gastei 2 mil bytes. E não mandei fazer o oxigenador. Oxigenador não. O potinho de oxigênio extra. Vou pegar um vidro. E agora vamos fazer aqui, ó. Tanque de oxigênio. Ah! Agora sim. Vou aproveitar. E eu vou fazer mais... Mais cabos. Tô com pouco. Tá bom. Vamos lá. Agora, quando a gente precisar se afastar um pouquinho dos cabos, a gente vai ter um tempinho extra de vida, tá? Se ele tá passando a nossa vida. meio mal feita essa curva aqui. Não precisava disso aqui, hein? Vou pegar aqui já, ó. E aqui também. Agora vamos conectar aqui pelo meio, ó. Pera aí. Economia de cabos, né? Mas a questão é pra onde a gente vai agora aqui. Eu cheguei a ir num lugar. Óbvio que eu fui num lugar. Se eu botei cabo até lá, eu fui num lugar até lá. Identemente. Vou pegar esses bytes aqui. É outra coisa mal feita aqui, ó. Ué. Esse aqui pode sair também. Esse também. Esse aqui também. Tá bom assim, vai? Também não vou ser chato a esse ponto. Aqui, olha só. Mais um negócio de pesquisa. Eu não vou levar ele agora, tá? Eu vou deixar ele aqui no caminho pra um dia lembrar de pegar com o trator. Porque eu vou ter trator logo, logo. Vocês vão ver. Tem mais um, ó. No caminho também. Eu até vou tirar do lugar. Vou botar aqui assim. Vou chegar naquela estrutura, ó. De repente tem alguma coisa boa lá perto. Vou pegar um pouco de composto, porque ele logo já vai ficar sem cabo. Tá bom, Três, vai. Fazer mais cabo. Desligada, minha luz. Posso saber? Ah, quando eu fabrico, ele desliga. Pra economizar energia do backpack. Entendi. Opa. 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 É só a estrutura alienígena. Nossa, tá totalmente solto e errado essa estrutura alienígena. Tá bom. Opa. Não tem as já suficientes aqui, mas vai tirar mais um pouquinho, vai? Tá bom assim, não é? Beleza Chegamos na estrutura, tá marcada Deixa ela ali agora O que mais a gente pede aí? Tinha que achar mais coisa de energia, essas coisas assim, só que tá difícil, tá bem difícil Aqui tem um buraco gigante, melhor eu ficar longe se não eu caio E nada pra cá galera, tá tenso hein Fazer um encontro nos destroços e não tem nada, não tem coisa quebrada Vou descer uns baits aqui pra deixar um pouquinho mais feliz Isso é um deserto esse troço, cara, olha só Onde que eu deixei meus conectores? Ah, estão aqui Eu vou até recolher eles, sinceramente Nada de bom pra cá Vou economizar conectores, né? Seguinte, já que eu tô aqui, eu vou pegar um pouco desse... Dessa resina aqui Tem bastante resina aqui Isso, tá bom Deixa eu cair ali, vou pegar mais Vou deixar os conectores até aqui E agora vou retornar pra base Vou retornar pra base pra ver exatamente os custos Pra gente fazer o... O trator, cara Que essa vida assim de ficar caminhando pra lá e pra cá Não vai dar certo Não é pra mim Olha aqui, olha aqui mais um negócio Quero que eu levar esse hotel, é muito longe Não, vou levar, vou deixar no caminho Vou buscar de trator depois Não tem como Então vou voltar pra base agora, pessoal Pra justamente fazer isso, tá? E essa parte vai ficar pro próximo episódio Espero que você tenha gostado desse episódio Se você gostou, não esquece de deixar o like Se você ainda não conhecia o canal Aproveita pra se inscrever Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos que vão ser lançados Isso é muito importante, tá, pessoal? E quem puder compartilhar o nosso canal Esse vídeo aqui, a nossa série Eu agradeço muito também, de coração, beleza? Deixa um comentário O que você tá achando E é isso Um grande abraço Tá cheio de pedra no caminho pra eu buscar, viu? Preciso de trator Trator é urgente Próxima compra, com certeza Beleza, galera? Agora seu comentário, então Um grande abraço E o que mais vai ser aqui, eu creio Show E era isso Deixa eu parar aqui Vou dar tchau pra vocês E até a próxima